Fala aí Pratinovski, cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom tropa, eu tô aqui no servidor do último sobrevivente, bem. Pra quem já conhece, né tropa, já sabe quem é, né? E pra quem não conhece, já corre lá e já se inscreve no canal também, Pratinovski. Bom tropa, assistindo o vídeo dele hoje, ele falando sobre esse servidor aqui, galera, 5x, tá? Só low-do. Diz que o servidor tava lotado, galera, com quase 200 pessoas aí no servidor. Então eu já acelerei aqui, já entrei, né galera, pra poder fazer aquela base trap insana pra vocês, bem. Deixa eu formar logo uma pedrinha aqui, galera, ó, me deu 3 mil e poucos de pedras, galera. Uma pedra, uma rocha só. Meu Deus do céu. Formar duas rochas aqui já era, bem. Bom, galera, o servidor é bem cuidado, tá galera? O ADM fica sempre cuidando ali, tá? Bunny, hack, os Platinovski, os boot que fica ali trapaceando, né, bem. Enfim, pode ter certeza que vai tomar o famoso, né tropa? Bom, galera, já vamos começar aqui, então, escolher o nosso local pra fazer a nossa base. Ah, veio negócio da atualização aqui, galera. Ó, veio essa tirolesa, né? Não tinha isso aqui antes, tá? Deixa eu ver se dá pra construir aqui. Eu quero construir aqui, galera, porque fica perto do mercadinho ali, ó, onde dá pra você triturar as coisas, né? Também fica perto da tirolesa, que é uma coisa nova no jogo, que todo mundo vai querer saber o que que é, né? Como é que funciona. Eu achei que era combustível, dava pra farmar, tropa, não dá não. É só pra enfeite mesmo. Bom, mas vamos ver como é que funciona isso aqui também, né, galera? Já tô curioso também, né, bem. Não é só o Super Choros que é curioso, não. O Alpha também é curioso. Platino! Ó, acelera, acelera. Ih, galera, ferrou. Eu tô com a mirazinha vermelha ali, ó, porque eu tava atirando antes. Meu Deus, eu atirei no porco. Aí, ferrou, eu vou morrer aqui. Meu Deus, eu acelera, acelera, vai dar tempo, vai dar tempo, não vai. Já era, tropa. Meu Deus, eu vou ter que voltar aqui de novo. Mas eu não acho lá na praia, do outro lado do mapa. Bom, galera, na CTP já recuperei meu loot ali, tá? Agora eu vou vir aqui na tradezone já comprar uma 12 automática, galera. Lembrando que eu tenho aqui já a armadilha, tá, galera, de 12. Caso você não tenha, você tem que comprar essa armadilha de 12 aí, tá, galera? Caso você queira fazer também essa base trap, tá? Eu achei também, ó, a bomba óleo. Como é servidor 5X, galera, então quando você vai achar uma coisa na caixa, por exemplo, é igual a bomba óleo mesmo, sempre vem duas, né? No caso, ali veio quatro, dentro da caixa de... Tem aquelas caixas quadrais ficando na rua ali. Caixa redonda não tem como, né, Platinovus Platinum? E você, bem, tá tocando o que aí? É, esse cara toca muito ruim, tá dando dor de barriga de mim também. Tá meio vazado aqui, bem, acelera, alfa. Bom, galera, achei um lugarzinho aqui bacana pra fazer a nossa base. É, infelizmente, aqui é o único lugar que fica azul, tá, galera? Não, eu vou mais pra frente, lá mais perto da trade zone. Não dá pra você construir. Porque fica vermelha essa fundação. Isso, tem um cara ali. Ah, mas não é possível. Ah, tirou a mão, tá te tomando. Não dá até mesmo de reagir. Bom, eu já cheguei num outro lugarzinho aqui, ó. Eu não consigo dentro da árvore. Ó, lembrando, tropa, você vai colocar só uma fundação baixa, tá? As outras você vai colocar a fundação alta, que é igual no leste, tá, tropa? Você coloca meia parede, meia fundação, essas coisas pra poder construir. Como se fosse fazer uma base bunker aí, tá bom? Vai só fechar aqui agora as paredinhas, ó. Onde você vai ficar, tá? Lembrando, galera, a base trap aqui não é pra você morar aqui, tá, bem? É só pra você juntar o seu loot aqui e depois faz sua base escondida em algum outro lugar mais longe. Essa base trap, ela é muito pequenininha, galera. Então dá pra você fazer ela aí rapidinho, perto desses monumentos que tem no jogo, tá? Onde os platformers sempre vai ficar passando toda hora ali, tá bom? Então ela é bem pequenininha, galera. É só pra você juntar o loot mesmo, tá? Quando você juntou bastante, já corre e leva pra sua base. Não fica guardando aqui. Até porque não é uma base trap muito conhecida, tá, galera? Então tem muita gente que tem muitas horas de jogo e acaba caindo, tropa. E tem vários jeitos de você fazer essa trap aqui, tá? No meu caso aqui, galera, eu vou fazer o jeito mais simples, tá? Porque eu sei que aqui ninguém vai saber dessa base trap. Essa base trap aqui, galera, eu vi ela num canal de um gringo aí, tá? Se eu não me engano, é Memei o nome do canal dele, tá, galera? Quem quiser assistir lá também. Tem vários vídeos de base trap lá, tá? E eu vou criar algumas... Aqui, galera, essa armadilha de dois, dá pra você colocar ela no teto ou também no chão, tá? Eu vou colocar só uma no teto aqui, tropa, pra ver se ela vai conseguir... Vai funcionar certinho a base trap, tá? Se caso ela não funcionar, eu vou ter que comprar mais uma e colocar uma em cada lado na parte de baixo. Ou uma embaixo e uma em cima, tá? Porque ela não fica girando, galera, é 180 graus igual as outras giram, tá? Aqui, dá pra você comprar ela aqui, ó. Custa 150 peças, ó. É a primeira, ó, a armadilha de espingarda. É a primeirinha. 150 de peças, tá? Bom, aqui eu vou colocar outra porta também. Ó, aqui na frente, galera, você vai colocar esse negócio aqui, essa janela blindada aqui, tá? Que é onde você faz a troca de itens, tá, galera? Essas coisas aí. O cara vem e te passa a peça. Mas já, Platinovski? Desgramado, agora ele já viu como é que funciona, né, tropa? Eu não tinha nem munição ainda. Poxa, ó, acho que eu tô meio lagado aqui. Ô, o que tá fazendo aqui atrás da minha base, Platino, safado? Ah, ele ficou trancado aí agora, bem. Platino e trancou aqui. Vou trancar essa. E tome, 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 picaretada, tome, picaretada, tome, picaretada. E morreu a bosta. Eu tinha no hospital, foi bem. Não sei nem quem é. Ih, coitado, acho que eu não tava pegando nada não, tropa. Achei que ele tava roubando minhas coisas. Foi mal, Platinovski. Não foi mal não quem mandou entrar dentro da minha base. Bom, aqui eu acho que eu tinha pegado, é, aqui eu tinha pegado tudo e aqui acabou a madeira da forja, né? É, ele não pegou nada não, tropa. Tem que ficar cuidando no chão, né? Porque às vezes ele pega alguma coisa e cai no chão, né? Se você tiver com alguma coisa na mão, quando você morre, aquela coisa que você tava na mão, ela sai fora, tá? Bom, eu vou carregar logo aqui essa base de trep, galera. Vou começar a fazer o teste já, né? Ver se ela vai funcionar direitinho. Ouço o ruído sem alguém chegando. Ouço o ruído. O cara tava lá, o cara tá atrás de mim. Abre aí, mano. O cara tá atrás de mim, mano. Satina, fica aí na veia, Platino. Aqui, ó, a trepe. Parece que o cara desistiu de correr atrás dele. Poxa vida, Platinoza. Quero você ficar aqui na frente. Bom, galera. Como eu falei pra vocês, o Platinoza voltou lá. A gente fez o teste na base trepe. E simplesmente não matou ele, tá, galera? Porque ele ficou no canto. Como eu falei pra vocês, aquela base trepe ali. Aquela racheadora, galera. Ela não vira 180 graus igual as outras. Ela só atira pra frente. Então, se o cara pegar aí um pouquinho pro lado, ela vai ficar atirando pra frente. Não vai acertar no cara, tá? Cada um é um nível de item que vem. Aqui o último sobre o evento, galera. Eu tava explicando sobre um evento que vai ter aí, tá? Tem três ovos aqui, cada um de uma cor, tá, galera? Cada um que você abre, vai vir itens de níveis diferentes, tá? Como vocês viram, ele abriu prata, veio rock de alta e incendiária, tá? Vamos ver esse outro de ouro aqui agora. Eita, nós. Veio uma LR300. Meu, amiga, melhor arma pra iniciante, galera. Melhor. Vamos ver esse outro aqui. Que que é isso? Vermelho? Bronze. Bronze. Vixe, veio 116 de pedra e uma 12 esquisita. Ele falou ali que o bronze geralmente vem coisa pouca mesmo. Ah, então beleza. Pode ficar pra você de presente. Fui. Fui nada, Plastinoski. Vorta aqui, bem. Vamos fazer o teste da base trap aqui. Agora eu coloquei as duas... É, ragador aqui, ó. Foi pra ele voltar aqui, galera, rapidinho. E ficar lá na frente pra fazer o teste da base trap aqui, ó. Porque agora tem as duas sentinelas ali, né, tropa? De 12. E agora dá pra gente fazer o teste bem certinho. Quebra a minha parede e caiu o teto lá, ó. Onde ele tá? Eu tô tranquilo aqui. Caraca! Aí sim! Agora sim funcionou, galera. E agora você já sabe como é que funciona também, tá? Eu vou colocar de volta, galera, a minha parede e já vou lá fora colocar o teto de novo, tá? Porra, ela pega aqui, ó. Ela tá pegando até lá atrás, ó. Tá funcionando. Tá funcionando bem. Então beleza. Boa jogatina aí. A galera... A galera da minha live tá dizendo pra você falar platina. Os platinóis lá perturbando ele, ó. Platina é respeito ao Alphaben. Beleza. Ô, meu Deus. Eu só esqueci de pegar a pedra ali. Jurava que eu tinha pegado, galera. Acho que eu peguei só aquelas 14. Ah, é. 116, né? O que eu tinha pegado do ovo de ouro lá, bronze, né? Pô, acho que eu tô um pouquinho meio lagado, galera. É internet aqui, viu? Tô bem longe do roteador, tropa. É, como vocês viram, né, galera? Ontem ficou sem vídeo aí que eu, em vez em vez, tive que viajar, né, tropa? Tô em viagem ainda, na verdade, né? É, e tem muita gente também, galera, que fica perguntando, né? Ah, o Rust roda em notebook. Sim, galera. Roda em notebook, tá? Eu jogo em notebook, tá? Eu não jogo em PC, tá, galera? Em notebook, tá bom? Então, eu tive que mandar montar, né, galera, o meu PC num notebook, tá? No caso, meu notebook, ele é um notebook gamer, tá, galera? Dependendo do lugar que você mora, galera, você consegue montar um PC aí. Não fica muito caro, não, tá? Pra você montar um PC, pra você jogar Rust, tá, galera? O meu ficou um pouquinho meio caro, mas é porque, como eu falei pra você, galera, eu tive que mandar montar no notebook, tá? Pra ficar, pra mim, como eu viajo muito, galera, então eu posso carregar pra onde eu for, tá bom? Então, eu vou colocar minha placa aqui, galera. Eu vou escrever platina ou vou escrever playoff. Acho que vou escrever platina, né? Que daí fica todo mundo sabendo. Vixe, galera, igual que eu lembrei de uma coisa, ele tá em live, galera. Meu Deus do céu. E os platinosos que tá aqui no servidor, já vai saber, tava lá assistindo a live, né? Agora só todo mundo do servidor já sabe como que é isso aqui é uma trap, né? Ninguém mais vai cair. Ah, meu Deus do céu. Alpha, platina fazendo platina, viu? Por isso que eu tenho que escrever platina, e não alpha. E essa árvore aqui tá na minha frente. Vou ter que formar esse negócio aqui, galera. Não vai ter jeito. Vou ter que formar. Tome, tome. Ó, lá vem o perfilhozinho aqui pra ajudar o Alpha pra fazer o teste de novo. Aí, pertinho, vem. Tá achando que não tá funcionando, galera. Tá funcionando não? Tome. Ainda acha que não tá funcionando, platina? Platina! Ó, lá vem outro ali, ó. Agora vem todo mundo aqui pra olhar, galera. Só que ninguém mais cai na trap. Então todo mundo que tava na live já assistiu, né, tropa? Daí agora sabe como é que é a trap. Eu esqueci dessa parte aí, né? Eu, infelizmente, esqueci dessa parte, né? Bom, mas é bom que vocês viram como é que funciona, tá, galera? Isso aqui você vai fazer no servidor oficial, galera, que esteja lotado. Principalmente de gringo, tropa. Meu Deus do céu. Funciona muito bem, galera. Muito bem mesmo. Cadê? Cadê? Lembrando, galera, eu vou continuar no servidor aqui. Gravar mais um vídeo pra vocês aqui do servidor dele, tá, galera? E lembrando que ele é uma pessoa muita gente boa, tá, galera? O canal dele também tem um vídeo muito legal, galera. Eu assisto todos os dias, né? E se você não assiste, né, bem? Aconselho que você vai assistir, platinovski. Esquece essa porcaria de leste, platinovski. Vai assistir o rush, bem? É o melhor jogo de sobrevivência que tem. Não existe outro. Ah, lembrando também, galera, ele faz live também lá na NIMO TV, tá? Então se você não segue lá, já corre lá e segue também, bem. E se quiser entrar no servidor, bem, é só entrar aqui, platinovski. Tamo junto, nós. Valeu, galera, e fui! Tchau, tchau, tchau.